Dando continuidade ao vídeo anterior, a gente está aqui fazendo uma espécie de retomada de um vídeo que eu apresentei no início desse curso, em que eu falei de ciência de dados e engenharia de dados, e agora nós estamos retomando esses assuntos face a toda a trajetória, tudo aquilo que a gente aprendeu nesse curso, a gente está retomando e está nesse vídeo pensando sobre o que é o papel de um cientista de dados, o que é ciência de dados, o que é o papel de um engenheiro de dados e como essas duas coisas se casam. Meu nome é André Santanque, esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, na verdade o curso, mas especialmente o vídeo anterior é esse que eu estou dando continuidade aqui. O nosso desafio, na verdade, é pegar problemas em que a gente usa a abordagem de ciência de dados e mostrar como é que há uma interação com a engenharia de dados na resolução desses problemas. Eu no vídeo anterior falei do problema 1 e aqui eu vou pular para o problema 3, na verdade eu mantive o número 3 e não o 2, porque eu estou querendo manter alinhado com outro vídeo anterior a esse que eu recomendei, que está no YouTube, eu recomendo no vídeo anterior que você assista esse vídeo, em que eu trato esses problemas que a gente vai falar aqui com um detalhamento do ponto de vista de ciência de dados. Então os vídeos, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui onde você pode encontrá-los e assisti-los, talvez seja interessante, se você assistir antes desse, mesmo que você assista depois ele vai ser complementar e eu detalhe aspectos de ciência de dados. Aqui a minha função é só dar uma repassada nas questões que foram tratadas no outro vídeo e ressaltar a importância da engenharia de dados. Mas também, nesse vídeo especialmente, tem vários conceitos que quando eu falei sobre isso lá no início do curso, você não sabia o que era e com as coisas que a gente foi aprendendo durante o curso agora, a gente tem uma condição melhor de analisar. Então esse problema 3, ele traz qual é a chave de uma vida longa. E essa é uma busca humana há muito tempo, viver muito, encontrar cura para as nossas doenças e corrigir questões genéticas ou encontrar solução para o câncer. E no vídeo anterior que eu falo sobre esse tema, eu faço questões sobre, eu pergunto para vocês quanto vocês acham que é a expectativa de vida de cada um desses animais. Se você não assistiu o outro vídeo, você pode tentar estimar isso aí. Para um pouquinho, faz uma estimativa e agora vê se casa com o que eu falei. O camundongo, 4 anos. O cachorro, 29 anos. Isso são animais que você conhece, talvez você consiga estimar bem. O gato, 38 anos. O urso polar, 42. O cavalo, 62. E o elefante, 86. Isso parece razoável e dá a impressão, eu escolhi um exemplo de propósito, que quanto maior o bicho, mais ele vive. Mas aí depois você vai encontrar exemplos como essa tuatara, que é um lagarto pequeno que vive de 100 até 200 anos ou mais. Esse peixe coi aí, 200 anos, aquele peixinho que você vê lá, vive mais que você, isso mesmo. A água viva é considerada biologicamente imortal, quer dizer que se ninguém comer ela ou causar nenhum dano, ela consegue se manter eternamente. Eu entro em mais detalhes nisso. Então, isso nos chama a atenção que existe um componente aí, talvez genético, existe alguma biologia por trás disso, que é capaz de fazer com que certos organismos vivam mais. Isso não tem relação direta com o tamanho nem com nada disso. E aí entra a questão, será que a gente consegue fazer pessoas viverem mais? E eu recomendo que você assista esse vídeo no TED Talks, onde essa pesquisadora mostrou como é que eles conseguiram estender a vida de vermes. Então, eles pegaram o gene do verme e eles modificaram esse gene e conseguiram fazer esse verme viver mais do que o dobro da expectativa de vida dele. Parece pouco? Imagine que se isso fosse feito num ser humano, a gente ia ter pessoas chegando a 200 anos de vida, ou mais do que isso até. Então, isso é impressionante. Esse aí é o vermezinho, bonitinho, né? Se mexendo e tal, você gostou, né? Então, eu estou só repassando coisas que eu já falei no outro vídeo. Como é que ela fez isso? Bom, ela usou uma técnica, né? Que é a edição do DNA. Ela usa esse CRISPR-Cas9, que eu não vou entrar em detalhes. No outro vídeo eu explico melhor. Ela consegue modificar pedaços do DNA da ombriga e fazer, então, com que ela tenha um DNA diferente, né? Então, essa técnica pode também ser aplicada em seres humanos. A questão é... Se eu quero... Se eu quisesse pegar esse conhecimento que eu tenho, não é? E... Será que eu conseguiria pegar esse conhecimento e encontrar um equivalente, um gene equivalente, um gene semelhante a esse, em seres humanos? Então, isso é um desafio. Vocês estão vendo que aqui é basicamente ciência, e é um desafio de ciência e de dados. E eu vou mostrar pra vocês como a engenharia ajuda nisso, né? É... Como a gente pode replicar isso num ser humano? Então, o genoma humano, e eu ressaltei isso no vídeo que eu falei nisso lá do curso, ele tem 3 por 3 bilhões de pares de base, né? Tem esse vídeo que eu também recomendei lá no começo, que ele faz um paralelo do genoma humano com uma sequência de livros, é muito interessante, que ele mostra o tamanho da encrenca de você tentar replicar, de você tentar interpretar o genoma humano, né? Ele mostra aqui como se fossem todos esses livros que você está vendo aqui, escrito nessa letrinha minúscula aí, e uma modificação em uma dessas letrinhas aqui gera, por exemplo, fibrose cítica. Então, esse é um problema muito complexo, que envolve o processamento massivo de dados, e a gente pensa, é só o genoma humano que está em questão? Muitas vezes não, né? Hoje em dia já se reconhece, né? Que a gente tem mais bactérias no nosso corpo do que células, né? 30 trilhões de células, segundo a última estatística, no corpo humano, e 39 trilhões de bactérias. Então, você imagina que as bactérias, e isso é uma descoberta bastante recente, ela tem uma influência muito grande na nossa vida, né? Então, isso é para mostrar o tamanho do volume de dados que está envolvido nessas análises. Será que a gente consegue olhar as semelhanças entre a gente e a lombriga para tentar ver se a gente conseguiria modificar um gene nosso, né? Para entender a nossa vida. Então, tem dois caminhos possíveis, o que a gente vai chamar de semântico e o que a gente vai chamar de patterns, certo? Eu entro em detalhes disso aqui no vídeo que eu falo lá de ciências de dados, que eu vou recomendar aqui, né? E no caminho semântico, a gente vai falar sobre fenótipos, como é que, eu não sei se vocês lembram, mas a ideia de fenótipo é que existe o código genético, que é o genótipo, e ele se expressa num fenótipo. E muitas vezes, então, o fenótipo é como se fosse a descrição a partir de um código, né? E por que que nós achamos que, olhando os nossos parentes, a gente conseguiria encontrar uma semelhança que, né? Por que que um gene da larva pode ter alguma interferência na nossa genética? É porque, na genética, todos nós viemos de um ancestral comum, né? E isso faz com que a gente pense que muitas coisas são herdadas de um ancestral comum e podem ter funções semelhantes. Esse artigo mostra, por exemplo, a questão do olho, né? De alguns genes que são próximos, parecidos, e o efeito que a mudança desses genes tem nos seres. Então, ele mostra a mutação de genes dessa PAX6, por exemplo, o que que ele faz num ser humano, num peixe zebra, num rato. Então, talvez a gente possa olhar essas semelhanças e descobrir coisas, tá certo? E por que que a gente precisa de ciência de dados? Por causa da complexidade de tudo isso, do grande volume de dados, de tudo isso que tá envolvido, né? Então, tem toda essa complexidade que vem na vida, que começa do DNA, gera RNA, proteínas, e aí os fenótipos, e tudo isso é muito complexo, né? Tem as diversas escalas envolvidas da vida, que vão desde um átomo até o coletivo, né? E como é que você encontra essas conexões, tá certo? Então, aqui, e isso você vai ver nesse vídeo que eu falo mais de ciência de dados, tem todo esse pipeline, que eu, inclusive, dei uma apresentação muito rápida no vídeo anterior, onde você vai desde análise, transformação de dados, preparação, até você chegar lá na descoberta de conhecimento, né? A gente tem dimensões, né, que vão desde a diversidade de organismos que tem envolvidos, e a profundidade que a gente conseguiria encontrar de cada organismo desse, né? Sem contar aquilo que eu falei pra vocês, a diversidade de bactérias e outras coisas que interagem com a gente, né? Bom, agora eu vou mostrar um pouco do seguinte. Então, a ciência, o que seria a ciência de dados aí, né? E o que seria a engenharia de dados? Então, a ciência é toda a parte, né? Eu acho que eu esqueci de incluir esse gráfico no começo, tá? Deixa eu descer aqui. Nossa, depois eu vou ter que subir tudo de novo. Mas, a parte de... Eu tinha mostrado no outro vídeo, né? Esse... Ai, caramba! Nossa, se eu soubesse que era tanta coisa, eu nem me arriscava fazer isso. Desculpa, gente. Mas, eu mostrei esse gráfico, né? Que mostra o que é a engenharia, que envolve todas as habilidades que vão desde modelagem, infraestrutura, né? A parte de processamento distribuído, linguagens de query, como é que eu indexo. E a parte de ciência de dados, que envolve a parte de estatística, aprendizagem de máquina, os algoritmos, né? E toda a parte de análise. Então, essas duas, elas se integram para formar esse trabalho. E eu quero me questionar naquele trabalho de encontrar os genes, o que é ciência e o que é engenharia. Então, eu diria que a parte de ciência envolve o seguinte. Imagina que eu tenho esses organismos, né? Que tem coisas em comum. E como é que eu analiso essas semelhanças, às vezes até descrições que eu tenho de genótipos, dessas coisas, para poder encontrar essas similaridades. Então, o desafio aí é um desafio de ciência e de dados, porque eu tenho que avaliar, analisar um grande volume, encontrar essas similaridades, a distância entre as coisas, e assim por diante. Então, como é que eu explore, por exemplo, essa árvore filogenética, e eu consigo usar ela, por exemplo, para descobrir qual seria a distância em algum aspecto de um ser, de outro ser, quais são as variações genéticas, e como eu posso encontrar similaridades. Então, tudo isso é uma pergunta de ciência de dados, tá certo? com um grande, um imenso volume de dados, né? E a engenharia? Onde é que está a engenharia? E agora eu vou trazer várias questões de engenharia que estão aqui, né? E uma delas, e eu comecei a falar um pouco disso no vídeo anterior e eu retomar aqui, tem muitas iniciativas que dizem assim, vamos reunir todos os dados que a gente tem sobre um certo assunto, porque isso vai facilitar várias pesquisas, vai facilitar a ciência. Como eu falei para vocês, modelar essas bases, construir todas, é um problema de engenharia, né? Como é que eu encontro o melhor modelo para representar as coisas? Como é que eu integro esses dados? Como é que eu crio uma infraestrutura que consiga atender as demandas? Isso é um problema de engenharia, não é? E tem se multiplicado no mundo, e eu falo disso, o que a gente chama de model organisms databases. Então, model organisms são organismos modelos que são estudados profundamente, que eles fazem mapeamento genético e tudo mais, para poder encontrar, para poder entender todo esse aspecto e às vezes até encontrar similaridades com os seres humanos. Por exemplo, aquele verme que eu falei que ela modificou, ela é um model organism, então existe uma extensa quantidade de dados sobre esses caras, e criar esses databases é uma obra de engenharia, como é que eu coordeno esses dados, etc., e tem vários, de vários animais, então você tem do verme, por exemplo, você tem de peixes, você tem de ratos, você tem de moscas, quer dizer, rato é esse, o outro é camundongo, eu acho, você tem do ist, que seria fungos, levedos e assim por diante, e você tem também agora um repositório desses do microbioma humano, que é toda a, vamos chamar assim, os organismos microscópicos que convivem com a gente, eles fazem análises, eles capturam dados, de partes específicas do corpo humano, onde você encontra uma grande riqueza dele, na nariz, na boca, na parte gastrointestinal, eles estão fazendo esse mapeamento, né, e o conjunto de dados é, a forma como eles fizeram é muito interessante, eles pegaram indivíduos saudáveis, e fizeram todo esse mapeamento, DNA e RNA, tem 14.23 terabytes de dados, o volume cresce muito, mas se a gente quer encontrar aquele caminho, né, que, digamos assim, interliga aquele verme até chegar no ser humano, eu preciso de alguma maneira interligar e integrar esses dados, né, e aqui entra um trabalho muito interessante de engenharia, tá certo, e esse trabalho de engenharia é, por exemplo, o Intermine, o Intermine é um trabalho de engenharia de dados lindo, o que que eles fizeram, né, o Intermine, ele trabalha com uma abordagem que eu gosto bastante, e que é muito semelhante no Gbif, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouco, então a ideia básica é que, eu quero integrar esses dados, eu quero ter esses dados no formato padrão, mas ao invés de pegar todos esses dados, trazer para mim, e eu faço essa integração, o que eles fizeram foi criar uma espécie de sistema que funciona como se fosse um portal, e você faz, e esse portal permite que você padronize os dados e o acesso aos dados para cada um dos sistemas, então cada um desses model organismos de database que eu falei para vocês, eles adotaram o Intermine, e na verdade o interessante é que a solução se torna distribuída, porque cada um deles implementa o Intermine, e eles tiveram que fazer essa adaptação, mas o portal, o Intermine, ele é padrão, então você consegue ter uma interface única, para acessar esses dados, e capturar e fazer análise em cima deles, essa é uma obra de engenharia impressionante, eu posso fazer vários paralelos muito interessantes disso aí, por exemplo, eu vou trazer aqui o GBIF, o GBIF para mim é um exemplo, o GBIF é uma espécie de portal, de conjunto interligado mundialmente de dados sobre observações de biodiversidade, então o GBIF ele tem uma abordagem muito interessante, o princípio dele, aqui eu peguei esse conjunto de slides aqui, que mostra alguns aspectos que eu gosto bastante do GBIF, é muito importante saber que ele é de 2009, então muita coisa pode ter melhorado, mas inclusive os países que participam, provavelmente isso melhorou bastante, o Brasil por exemplo já está participando, ele não aparece aqui, mas está participando, então a ideia básica é que você tem uma infraestrutura distribuída no mundo inteiro, onde as pessoas conseguem publicar, as entidades conseguem publicar seus dados, que dados são esses? São dados sobre biodiversidade, registros de observações de animais, espécimes e seres no mundo inteiro, mas a ideia básica é que esses dados são produzidos constantemente, por todas essas organizações de uma forma muito grande, como é que você integra esses dados? Então, eles usam a ideia de, o que a gente vai chamar de harvesting aqui, é que cada país, ele vai continuar tendo, vai ter o seu servidor próprio, que vai ter esses dados publicados, e eles têm um sistema que funciona assim, quem publica os dados, que é esse data publisher, ele vai passar por um processo de harvesting, a ideia básica é que você vai ter uma forma padrão ali, você vai converter isso no formato padrão, em alguns casos a gente está falando dos metadados, e esse cara, ele vai registrar os dados, o que ele tem disponível, numa espécie de servidor de registro, ele vai se registrar, então, quem está buscando os dados, ou quem está querendo descobrir alguma coisa, primeiro começa ali no servidor de registro, que tem esse registro dinâmico, de tudo que está ficando disponível, e esse servidor de registro, ele consegue disparar uma busca que envolve metadados, todas essas bases, e quando você, esse cliente, ele precisa dos detalhes, porque na verdade, o servidor de registro tem somente os índices, somente as informações básicas, quando você quer entrar no detalhamento desses dados, ele fornece para quem está, para quem está querendo acessar o endereço, não é, de quem publica, e existe esse formato padrão, em que ele consegue puxar esses dados, então, a ideia de você, digamos assim, em vez de você pegar todos os dados, jogar num lugar central, e tentar integrar, e formatar tudo bonitinho, você faz cada nó seguir esse padrão, a gente vai chamar aqui de um harvesting, vai dar essa visão padronizada, do conjunto de dados, e você distribui essa tarefa, e todo mundo participa dinamicamente, então você passa a criar, eles tem um toolkit, para quem quer entrar no projeto, instalar, como é que ele faz, como é que você vira um nó, GBIF, e aí você passa a ter dados, distribuídos no mundo inteiro, é uma rede muito grande, muito interessante, de dados científicos, a mesma abordagem, está sendo seguida aqui, pelo Intermine, e aí você vê a importância, dessa tarefa de engenharia, que é construir essa infraestrutura, que permite, fazer esse tipo de trabalho, hoje eu estava assistindo, uma palestra do SIDAX, que é da Fiocruz, que envolve, eles têm esse trabalho, de integrar dados, o que eu assisti hoje, era sobre o Zika vírus, e isso tem se tornado, cada vez mais importante, tem se tornado, uma das bases, da ciência de dados, então aqui você está vendo, uma tarefa de engenharia, porque isso é uma obra de engenharia, a parte de construir modelos, a parte de construir infraestrutura, a parte de construir o software, que integra, e padroniza esses dados, então você está vendo, a engenharia dando suporte, o substrato, para que você possa, em cima dela, fazer ciência, e você vai assim, no meu outro vídeo, detalhes de como você vai fazer, vai usar ciência, para fazer essas descobertas, etc, etc, eu mostrei aqui, inclusive, um outro possível caminho, começa a haver iniciativas, eu vou mostrar para vocês, de interligar os dados, de diferentes organismos, então tem iniciativas, para fazer coisas nessa direção, e isso nos lembra, um tópico que a gente estudou aqui, na disciplina, que eu apresentei para vocês, que foi essa ideia, do link de data, que eu mostrei para vocês, como é que existe o link de data, que com dados extraídos, da Wikipedia, e como é que você vai, interligando, e ligando bases, etc, etc, até você chegar, no tamanho que você tem hoje, aqui a gente tem, mais de 2021, tamanho, cada nó desse, é uma base de dados, agora imagina, a gente fazer, esse tipo de interligação, de dados, sobre organismos humanos, organismos vivos, genes, etc, etc, vai chegar um ponto, que somente fazendo análise de dados, interligando dados, que a gente tem, a gente vai conseguir descobrir, como é que, aquela descoberta lá, do verme, pode ser talvez, mapeado, para alguma estrutura humana, por exemplo, então, note que, isso envolve sim, e aqui eu estou puxando mais um exemplo, que é o genontology, que eu adoro, que é também um outro, na minha opinião, uma obra de arte, de modelagem, e novamente, a modelagem, é uma tarefa de engenharia, de dados, de modelar uma base, que integre, vários organismos, não é? Então, aqui entra os detalhes do genontology, não é? Então, ele tem uma espécie de taxonomia, não é? Dos processos, eu já falei sobre isso, e eu falo em mais detalhes, no vídeo sobre ciência, mas isso é para mostrar para vocês, que existe esse substrato, essa base fundamental, de você saber modelar, construir infraestrutura, para que você possa fazer pesquisas. O Pubmedia, outro, existe esse biomédico ontology, que é um portal, não é? Que tem várias bases de conhecimento, na área de biologia, não é? E que existem possibilidades, de interligação desses dados, não é? Eles mostram aqui, o número de bases de conhecimento, que eles têm, indexações, etc, etc, né? E como você indexa isso, tá? Depois, existe o desafio, eu falei que tem dois caminhos, um é o semântico, e o outro é encontrar padrões, tá certo? Tem coisas que a gente estudou, aqui nessa disciplina, como a parte de ciência de redes, você pode representar o problema, como uma rede de interneconexões, encontrar padrões aí nesse meio, né? Mas tem vários outros mecanismos, que você poderia usar, para fazer essa anotação. Em todos os casos, né? Você vai ter, é? O desafio da integração dos dados, dos modelos, etc. Então, eu espero que nesse segundo modelo, né? Que eu retomei esse problema, eu tenha conseguido diferenciar, né? Para vocês, a tarefa que a gente vai chamar de engenharia, da tarefa que a gente vai chamar de, de ciência de dados, né? Eu dei mais ênfase no vídeo, nos aspectos de engenharia, mas se você assistir o outro, você vai ver que, eu falo mais da parte de ciência. Então, como eu falei, a engenharia envolve toda a questão de integrar os dados, toda a questão de construir os modelos, de como você faz essas soluções, como aquelas coisas de harvesting, e essas outras coisas. E uma vez que eu tenho tudo isso, né? Está tudo interligado, aí entra o desafio da ciência, que é, como é que eu vou encontrar essas similaridades, essas conexões? No vídeo que eu vou postar para vocês lá, como referência, eu inclusive mostro coisas de como eu meço distâncias, né? Então, até pensar em distâncias de organismos, né? Como é que eu meço essas distâncias, como é que eu encontro similaridades, tudo isso faz parte da parte de ciência, né? Aí sim, uma vez que eu tenho tudo integrado, como é que eu descrevo, encontro padrões, coisas parecidas, e aí, né? Entra toda a parte de ciência de dados, tá certo? E, como eu falei, eu tenho uma disciplina, aqui eu tenho a parte de ciência de redes, que eu mostrei para vocês, então, nessa disciplina, tem a disciplina de ciência de dados, a gente investiga isso com mais detalhes, né? E é isso. Se você quiser mais informações, esse é o endereço da minha página, na verdade, esse link, ele está mais direcionado à parte de ciência de dados, tá certo? Essa é a do curso, né? Mas, se você pegar só, até o Tio Santanque, você vai encontrar a minha página, que tem mais informações sobre outras coisas. no meu canal, você vai encontrar vídeos falando sobre a parte de ciência de dados, a parte de engenharia de dados, tudo isso, né? Um curso completo de ciência de dados, e para você aprofundar, e esse curso de banco de dados, ele tem um foco muito grande, principalmente na parte de engenharia, tá certo? Obrigado.